Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo E o Jet, ele veio mesmo galera Cê tá doido, o cara trouxe a tal da Stander E nós tá aqui com a R15 E vamos lá, ó Ó lá Ô, cê veio mesmo? Se apareceu mesmo? Eu falei brincando e se apareceu mesmo? Ei, bom que ideia, estamos na pista já Rapaziada Aí galera, a famosa Stander tá aí ó Nossa, você vai até pro GPS ó Dá pra ver, se deu 170, se aqui vai dar mais do que 180 Aí galera, o Stander do Jet É brabo o bagulho, viu? Rapaz, não tem barulho de motores não não, Jet Não tem barulho de motores não não É Stander, pô Mas não tem barulho não Aí é preparador nato, né Flávio? Ó, opçãozinho Pãozinho de... Moçadeira, pô Mesmo tamanho que o meu então Moçadeira é... Não, o meu é um minuto maior porque é 5.8 lá, né? 5.8, é isso aí, cara É isso aí, rapaziada E vamos pra GoPro Estamos aqui com a R É isso aí galera, R15, turracha É galera, estamos aqui então O Nego Bala vai no toque aí E o piloto do Jet vai no toque da... Da moto dele aí Marcha na boneca Marcha na boneca, mano Boa sorte Que vença A moto original mais forte Vamos ver, rapaziada Se as motos vão ultrapassar os 180 aqui Eu já fiz top speed dando mais de 180, né? Esperar os caras chegarem lá Ih, pau É marcha Aô, bt Tô com 86 quilos Eita, bt O moleque pesou ontem? 7,3 Quase 7,3 7,2 e 8 Tá leve, hein Hoje eu acho que ele não comeu nada Ele tá com 7,2 hoje Mais de 10 quilos, mas é pesado Ué, 15 quilos, mano Diferença de peso E nós tá com uma moto pesada Mas fazer o quê? O choro é livre, neguinho Vamos, vamos É, rapaziada Da moto, da moto do jetter Mas tá no litro puro Dá pra sentir daqui Com a capacete fechada Cê é louco Vamos, vamos lá E aí Vamos lá. 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 O pau comeu, galera. O pau comeu. Pega é quem passa na frente. Não vem me falar de boate. Que o Nemo Bala é o rei do boate. Uhul. Oh, giripoca, campeão. Ah, só tá liberado tudo. Pega foi da hora. Pega foi da hora, rapaziada. Que pega, cara. Que pega louco, hein? Foi louco, pega, neguinho. Foi louco, pega, hein? Ó, parabéns. Parabéns, tocou muito, mano. Foi louco. Mas você sabia que o Nemo Bala é o rei do bote, né? Ó, cara. Ó, cara. Ó, cara. Cadê o jet? 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 Tá. O pega foi louco, mano. Cadê a moto? Cadê a moto? Você gravou ou era Kaki? Você gravou? É, galera. Estamos aqui na Autogiro. Na sala de preparação. E agora, acho que ela vai desmontar o motor. E mostrar que é o motor standard, né? Porque combinado foi vir com a moto standard. Da minha parte, não precisava montar. Desmontar, porque eu boto fé nos caras. Mas os caras querem desmontar e mostrar o projetaço, rapazada. E eu falava assim, a moto correu. Uma standard. Na nossa rodovia. 190 por hora. Chama, o bagulho foi louco, hein, neguinho? Falou aí, mano. Tipo assim, impressionante que deu uma velocidade boa. E na nossa rodovia. Não foi num bachadão lá que o cara pegou e pau. Você andou na rodovia. Você assistindo pelos vídeos. Igual o povo fala. Ah, solta o carinho de rolemã lá. Corre. Vem com rolemã. E depois vai subir? Hã? O carinho de rolemã sobe depois? Tem que subir, né? É, tem que subir então. Não é o que a galera vê nos vídeos, né? Tem que voltar pra tirar dele, né? É isso aí, galera. O bagulho é louco, fi. Olha aí, ó. Relaçãozinha. Bonitinho. A motinha veio no pelo. A motinha veio enfiada. Olha aí o Jet aí, ó. E estamos numa live no Instagram. Pra quem não segue nós no Instagram, já vai lá seguir nós no Instagram, né, Jet? É só seguir, né? É só seguir. Arroba JetWatt Preparações e arroba outro giro preparações. Aí, rapaziada. Então vocês que é do YouTube e não seguem nós no Instagram, vocês estão perdendo a resenha. Cê é louco. Aí arrancou o motor do quadro aqui. Os caras rápidos, hein? Olha lá, rapaziada, ó. Chama. Vai poder medir com o Patinho? Aí, galera, ó. Aí, galera, ó. Amor, o segredo da nossa. Já arralou mesmo. A standard? Já arralou. Já estamos ferrados, já mesmo. Eu não sei, mano. Vai pegar o ovulaço. E o cabeçote, mano? Original, né? Eu boto o que é original. Válvula? É. Válvula, ela é a original da moto ainda. Da Honda e da moto. É a melhor que tem. É a melhor que tem, mano. Aí, galera, ó. Quem fez esse projeto? Você? Então eu não vou preparar as coisas assim com você e... Foi ele? Eu acerto. Cê é o bichão mesmo, hein? Cê pilota e prepara? É o bichão mesmo, hein? Cê 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 é o bichão mesmo. Coroinha rasgada, mano. Coroinha rasgada, mano. Coroinha rasgada. Ó. Aí, galera, ó. É, ele já começa a passar do médio ali, né? É, ele é um intermediário, mano. Opa! Pistão tachado. Pistão tachado. Pistão tachado, mano. Se fosse o Félix que o Madri tava usando. Se fosse o Félix. 9. 9. 0. No botão original. E aí, eu ia falar que era tranquilo, comando. Não é muito grande, viu? Não é muito grande, não. De novo, já era. Imposto do Félix. 9. 9. 0. 10. Por aí. Então, a comanda é pequena. Cê tá louco, galera. Ó, comandinha que é o seguinte, pessoal. Pistãozinho. A admissão é dele, hein? Fez até um dome. Olha lá. Olha lá. Os caras gravaram. A impressora pegou bem. Olha lá. STD. A impressora pegou bem ali. Consegui gravar. STD. STD. Aí, galera. Pode medir. Pega o Paquinho. Vai que gravou mesmo, né? Tu deu ideia agora. Agora tá... Deu margem agora. O pistão tá aprovado. Agora tem que medir o curso. Estandard. Cara, ó. Essa canaleta faz. Ô, viado. Não mostra o cabeçote não, viado. Outra não, viado. Tô louco, cara. Não, não. Tô pegando ali. Ô, mano. Mas eu vou falar a verdade. Quebrou o guia. Quebrou o guia. O cara falou aqui. O cara colocou. Quebrou o guia. A admissão foi pra dentro, mano. Será? Vai tirar o guia liso ou não? Rapaz. Esse cara é doido, galera. Um mais doido que o outro. Aí, galera. Os caras medindo o curso aí, ó. Opa. Opa. Tá acabando a bateria do Paquinho. 68. 63. 68 é questão de zerar, né? É... É... É um erro aqui, mas é 63. Não, é 63. É isso aí. Ó, curso original, hein? Resumindo. Então o motor tem, ó. 63. 163 cilindradas dele. Ô, vamos levantar o cilindro, Alisson? Não, não. Nem o cilindro. Não, mas vamos levantar o cilindro. Vamos olhar o pistão, mano. Vamos olhar pra esse pistão. Vamos ver se não quebrou a canaleta, mano. Roda ali, roda ali. Rapaz, nós vamos ver se quebrou a canaleta do pistão, mano. Ó, tem uma marca no pistão. Três marcas no pistão. A gente tá preocupado se não engolir um corpo estranho, alguma coisa aqui, mano. Ó, vou falar o que foi, mano. Será que foi? O ninguém tava com pedra no bolso e tacou, mas não vem passando do lado, né? O que aconteceu? O que aconteceu? Jogou o panguete. Caralho. O pistão tá virado, parece. Aparentemente. Vai ter que medir o pistão agora, né? Vai ter que medir o pistão. Não quebrou a canaleta do bicho, mano. O pistão tá zero, mano. Tá muito fina a canaleta, nada, né? Não, a canaleta tá grossa, mano. Aqui deu uma abridinha porque aqui tá muito fino mesmo, né? Aí talvez pode ter dado uma aquecida mais ali. Olha a cava aqui, pessoal. Calma aí, ó. O motorzinho tá bonitinho, bem feitinho. A cava dele é furadinha, tá, pessoal? Ó, tá vendo a cava furada aqui, ó? Ele deu uma furadinha na cava, tá? Pô, pô, o anel ali, Sam? Pô, o anel? É por causa do cruzamento, mano. Aí nós pegamos e fizemos um trampo aqui. Quando faz assim, ó. O que que nós fizemos? Nós colocamos um anel de fã 2009. Tá igual o da Pop, o da Pop do Itaciri. Furar da... O da Pop tá a mesma coisa. Tem só um anel aqui, mano. Tá vendo? Mesma coisa, tá furado. Tem só um anel de compressão. A cava furou pro anel. É foda. Tá assim, ali tá assim. Ó, eu montei só com o anel, no caso. É? Ó, tá vendo aqui? Eu coloquei o anel de compressão embaixo. Entendi. Não, ali eu montei com os dois anel normal, mano. Aqui, ó, é um anel de fã 125, só pra poder pressionar, tá ligado? Ah, ele eliminou, né, Gui? O anel. Nós já deixei lá, no caso. Eu deixei o anel, mas eu tirei o... Eu lembro que aconteceu isso também lá do Chiquinho, né? Ainda tirou fora o pedaço, pra não quebrar, né? Ah, não. Aqui ficou. Tá lá eu deixei com os anel tudo, mano. Eu ia montar o seu primeiro anel. Embaixo. Acho que o motor engoliu alguma coisa, pessoal. Engoliu alguma coisa esse motor, mano. Rapaz, estranho. Às vezes alguma coisa que tava... Cara. Será que não começou a derreter, não? Mas o que que... Pô, você já tá aqui tentando descobrir o que que é, mano. Ah, eu tô com brincadeira. Já tava, galera. Tem uma marca aqui, ó. Pessoal, já tava já, mano. Tem umas marquinhas? Já tava essa marca já, galera. A miserável. Ê, miserável é um gênio. O miserável é um gênio, mano. Você é louco. Entregou, entregou. Entregou o ouro. Mano, o pistão ganha standard. Tá tudo zero, caralho. Zero, o motor tá zero. É só montar e ser feliz, Jack. Jogou o olho porque foi muita pressão, mano. É só montar e ser feliz, mano. Sabe por quê? Porque girou, né, mano? De verdade, né? Mas ela sentiu a R15 ali na bunda e falou, nossa, agora eu vou correr, mano. Boa, boa. Ó, nós testamos ontem e ela chegou, faltava, tipo, faltava uns 10 RPM pra chegar no corte. Ela girou, tipo, ela ia cortar 11.300. Ela girou 11.285. Tipo, 11.290. E ela estabilizou nessa rotação. Nós falou, cara, essa moto ela só não cortou porque não era pra cortar, mas ela piscou. É. Aí hoje nós pegamos e liberamos o giro pra ela. Aí colocamos pra 11.290. Então tá aí. A standard é boa. Nego Balacucil ganhar no bote. Vai falar pra você. A 155 da R15 quase não deu conta não, galera. A standard aqui, felizmente, ficou melhor. Aí, galera, então, ó, quem montou a moto não foi o Jet. Foi o filho do Jet. É isso aí, ó. Mas, mano, a moto ficou top. Esse cabeçote, ó, o ciúme que o menino tava do cabeçote que é. Ele fazendo o cabeçote. É mesmo, mano? Confiado. Quem fez os dutos de você? Ele fazendo o cabeçote na bancada e tem uma prateleira com os bagulho das limas, das retíficas, tá ligado? E eu mexendo no torno aqui no motor do corrente pra guias. E ele ali no cabeçote. Aí eu ia na prateleira pra poder pegar o... pegar o lima. Os caras faziam assim, ó. Colocavam o bolo no cabeçote e ficavam na frente do bagulho, mano. Oxi. Aí eu pegava a lima e voltava pro torno. Ah, entendi. Porque os caras estavam fazendo esse motor pra dar pau no C. Porque eu era o cara da equipe. Ah, entendi. Você era vítima. Eu era vítima. Então os caras... Os caras pegaram o bagulho pra eles, mano, e fizeram, tá ligado? É uma coisinha. Você fazer o motor original e bater em mim, entendeu? É. Aí os caras fez antes. Fez com o dedo. Você fala tudo, né? Eu? Não fala nada. O acerto, o acerto. Todo mundo da oficina. Todo mundo. Tava ele, ele. Tava o Motta, o Filipinho. Tava o cara do balcão, mano. A sala do Dina, mano. Tinha dez pessoas no acerto. Eu passava na sala do Dina, esses caras estão olhando torto pra mim, mano. Vai mexer na sua riqueze lá, mano. E você foi corajoso. Você não mexeu no nada na riqueze e foi de peito e coragem. Foi poucas ideias. Eu fui na riqueze boa. Os caras estão na sua vontade, mano. Tomou um saqueco, mano. Coração riu dos caras. Estava ruim, mano. Os caras não sei... Sabe o que eles estão querendo? Aumento do salário. Olha aí, olha. Você quer dar o cara da palma, meu menino? Vamos dar a palma no patrão pra ver se não aumenta o nosso salário. Que aluno. Merece, mano. Merece, merece. Que bagulho correu. Tem que tirar o chapéu pro menino. Tem que tirar o chapéu pro que foi top, hein. Vou falar pra você, mano. Quando a moto foi ficando pronta que nós pegamos o resultado, mano. O bagulho foi louco. O cara perguntou se tem bola de golf no cabeçote. Não tem. Bola de golf é só no... Bola de golf não tem, não. Bola de golf nem cabe aí dentro. Não cabe, não. Aí, galera. Então, o dia hoje foi top. Teve live, teve pega, teve de tudo. E agora vai ter um videozão que o Jet vai fazer. Especial pra vocês aí, seguidores dele aí. Um top speed de standard. Aí, vamos pra essa luta, né. É isso mesmo? Tentar tirar um top speed da motinha. A motinha deu 191 até agora. E nós vamos tentar alinhar uma pista mais de alto. Uma pista pra velocidade mesmo. Pra tirar a máxima velocidade. Eu fico na responsa de ajeitar a pista pra você, então. Então tá bom, mano. A meta é 200 por hora. É isso aí, rapaziada. Pra quem não segue o Jet, vai lá no Instagram e no canal no YouTube. Vai sair esse videozão. Top speed de standard. Que bom, parceiro? Vou falar pra você. Eu quero deixar os meus agradecimentos pela recepção. Vai ser amanhã, né? Vai ser amanhã. Então tá bom. Standard mais rápida do Brasil. Até que se prove ao contrário. Será, mano? Bora tudo bom, cara. Então é isso, rapaziada. A gente tá ficando por aqui. Até o próximo vídeo e tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.